Produção Brasileira, RD Hits E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, could you doestu, é bolubes é firme e chamou de amor E ela sentou e gostou, could you doestu, charmado de amor E ela senta e gostou, e com idois tu, em bolubos e filhos chamo de amo E ela senta e gostou, e com idois tu, chamo de amo Ô senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai, a arte chave é onde, né? Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 gostosa E ela me chamou, e falou que gostou, quer, mas de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela senta e gostou, e com idois tu, em bolubos e filhos chamo de amo E ela senta e gostou, e com idois tu, chamo de amo E ela senta e gostou, e com idois tu, em bolubos e filhos chamo de amo E ela senta e gostou, e com idois tu, chamo de amo Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu goste Senta, 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 vai Ah, tu chame aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu goste Senta, 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 gostosa Senta, 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 high-post Senta, 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 high-post